A cozinha Peguei o Yeager O Doc ta barrosa Eu to pinando tudo Ele tava barrosa aqui? Ah, ele tava barrosa Vou ficar atrás da bomba da cozinha Argos colocada Peguei o Doc Atras da bomba, no meu ping Exatamente no meu ping O Smoke Nossa, tava dificil de pegar ele ali Ele tirou a cara bem na hora Precisou pra fazer certinho Ta na liga, ta na liga ali o Smoke Vai Smocar E ava o corredor cozinha Tava o corredor cozinha Cuidado Não, tá na cozinha Corredor, corredor cozinha Deixa eu ver Todo o que tá no corredor cozinha Ta ligado? Eu preciso que tá no corredor cozinha Prepar o corredor cozinha E o que tá no corredor cozinha? Não, tá ligado? Valeu 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 Não, eu falei igual que corredor cozinha, tá ligado? Entrou esse drone, eu não posso. A Yano me comeu, passa, mas tem mais tábile, velho. Entrou, gente. Peguei a Yano. Vai vir escada da amarela. Drone descendo amarelo. Não, amarelo ainda não, se entrar tem carro. Rica, Cadu, rica, senhor. Dois drones amarelo, dois drones amarelo. Eu tô descendo amarelo aqui. Peguei a Termitado. Boa. Desolvi a Termitado também. Vou picar seu, vou picar seu. Peguei a Termitado. Mais um Termitado pra direita, mais um Termitado pra direita, mais um Termitado pra direita. Me sunou. Tava pra direita, tem mais uma pra direita. Peguei a Termitado. Nossa, Raul pegou tudo bem. Nossa, Raul. E aí, Highlight do ACED? E aí, Highlight do ACED? Você joga muito, você não é algum. Peguei a Termitado. Peguei a Termitado agora. Peguei, peguei. Smokes não é em trás, não importa não. Tem flash. Não pega pra DD. Puxou outro bomb. Arrocha de novo. Corre não. Corre não. Corre não. Isso é mal, velho. Eu tô contraindo. Se quiser, ele tá vindo com as trevas. Tô vendo... Ah, sim. Tá aí o que? 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 Tá aí. Não sei pra onde tu foi. Eu vi. Pensa aqui na frente. Eu vi o um. Pensa aqui na pele. Uhul. Queira. Liga. Pensa aqui na frente. Fala. Pensa aqui na frente. E aí, um aliado. Liga. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou fazendo bomba, porra O que é isso? O que é isso? Estou fazendo granada de baixo Parece E Tem isso? Vou entrar leste Aí agora Foda-se Ah, Black Os inimigos localizaram uma bomba Se vier BB tem caos 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 Vai subir pé Pode ir de pé Pode ir de pé Pode ir de pé Pode ir de pé já Vê se o Jagger ainda tá atrás do baú Alguém consegue olhar? Tá, tá sagão ainda Tá subindo de esquerda principal Vai subir de esquerda principal Tá subindo, agachado Tá na metade da escala já Já tá pra cima Peguei Tô olhando o cano Ah, eu pinei Que merda Valkyria tá na... na narguilha Tem um pouco no bar aqui atrás do bar Tem um cara na voz Tem um cara na Combat Cerca, 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 cerca Cerca, cerca Tem um cara no desfeita Ó hóquilo tá cercado O que tá aqui no bar? Deitado Abre, abre, abre Abre, não vai acontecer Tem mais ninguém no bar Tem dois cara vibes praticamente Vou atacionar Tirei, direi Bado, bado Tinha faltado Bado Tô vendo Tô fazendo Tô fazendo Fazendo a granada de cima Peguei um aleador Peguei um aleador Peguei um aleador Ficar em baixo Ficar no principal baixo Ficar no principal baixo Beto, não vem Fica no patamar Não, não É Yanni Caralho, eles gastaram três granadas Fica cravado Fica cravado Não tô cravado Fica pra abrir Olha o tempo Eu vou sair do drone Eu vou sair do drone O tempo é nosso Vou encher de laser Vou começar a encher de laser Capel L Capel L Saiu Saiu L entrou Capel L Capel L Boa Mais um Subiu vermelho Subiu vermelho Entrou ele Entrou ele Entrou ele Entrou ele Boa Vamo Viado, viado Pegou, pegou Pegou Smoke no sofá Smoke no sofá Eu tenho drone Deve ter voltado Vai drone na reversa Segura Dá pra gente quebrar o L Tem um minuto Não, não Tá mais sofá Já deve ter voltado Bom Drone L Drone L Drone L Tem a volta, então cuidado com a câmera Ela morreu Ah tá Embaixo da mesa Embaixo da mesa Embaixo da sua parte tem a câmera Não sei Tô olhando Cuidado vermelho Olha, ele tá lá no... No miau Tá no miau Ele deve ter voltado lá ali já Quebra a cofre Quebra a cofre Quebra a cofre Pegou Boa Cuidado com a voz Tem um na escada principal Qual Copie nada Copie nada Copie Copie Abraçando no corredor Comigo É É pra caralho Tô puxando um drone aqui debaixo Eu comi bomb Comeu bomb? Entra copie Ou tem outro bomb Tem outro bomb Tem mortal os pá Eu acho que tá imortal Boa 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 Liguei aqui Boa Aprenderam um aparelho Termitável dai, o Raul Pega o drone deles Garagem Tem janela rádio também Tem o Termite Quase Garagem Já é deles? Já Tem um cara garagem em cima na passarela ai da garagem Acho que não é janela Ah, faz silencio pra ouvir Tem janela rádio também Acho que vai vir caveira comiigo Caveira Peguei Também muito ruim velho, joguei muito mal velho 1 de HP Tem cauda corredor de arco 2 2 espadarias 2 espadarias Tinha um caixão Abriu e não dominei mais 8 de HP Esquada nova, abriu no corredor Abriu no da esquerda Boa Neymar, Neymar Neymar com 1 HP Deitou, deitou, é um vivo só Esquada vermelha Só cruza É só cruzar Caiu o Neymar Boa Entrou, entrou Neymar Entrou Neymar Tá, esquece Foi Neymar Não tô na padaria ainda Um padaria, um padaria e um foi Neymar Tá avançando o corredor de arco Abre 2C Boa Entrou bolo Tchau 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 Tchau